Fala inscritos do meu canal, tudo bem? Aqui quem fala Wendel gosta do canal Remote Automotive e hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês pessoal sobre peças falsificadas. Tomem muito cuidado! Vamos começar agora o nosso vídeo sem enrolação. Pessoal, o canal está começando agora, deixa aquele like e se inscreve no nosso canal que vai ter bastante conteúdo bom aí para vocês. Vamos começar o vídeo aí conforme eu vou mostrar para vocês sobre tensores, principalmente da linha GM, da linha Citroën também, da linha Fiat. Está tendo muita falsificação, vocês tomem cuidado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui está o tensor, é um tensor que ele abriu. Aqui está uns pedacinhos dele aqui, como vocês podem ver. Ele quebrou, ele começou a fazer um barulho meio suspeito no carro. Como eu fui esperto, eu já parei. Quando eu abri a capa da correia dentada, fui ver lá embaixo, já tinha soltado a capa e sua graxa. Aqui eu limpei ele, como vocês podem ver. Pessoal, é o seguinte, esse tensor aqui é um tensor GM, ele serve para quase toda a linha GM, para Celta, para Prisma, para Meriva, para Montana, para Vectra, para Zafira. Então, pessoal, é o seguinte, quando vocês for aí comprar, como eu fiz, eu comprei no Mercado Livre, dei um voto de confiança aí para o vendedor, e infelizmente o vendedor que era Mercado Lirda e Platinum tinha uma reputação grande no site, ele pisou na bola comigo. Aí, o que que eu fiz? Ó, primeiramente eu vou mostrar o tensor falso para vocês. Aqui ele tinha um retentor preto, ele é verde, preto. Aqui está escrito litens, aqui tem a sua referência aqui, né, como vocês estão vendo, Brasil, tudo. Porém, pessoal, o tensor original GM, ele é totalmente diferente desse, esse daqui foi vendido como genuíno 100% GM. O GM, eu vou deixar a foto aí para vocês, como vocês estão vendo aí, ele tem aí o retentor azul, ele é azul e sem contar ainda que eu fui até uma concessionária GM, quando isso aqui deu problema com a nota, e lá foi constatado que a peça era falsificada. Então, pessoal, é o seguinte, como vocês estão vendo a foto aí da GM agora, vocês acabaram de constar aí a diferença das duas peças, eu vou colocar uma foto desse tensor aqui, paralelo com a capa para vocês identificar os dois, um lado a lado, para vocês poderem identificar. Olha, ele rodou mais ou menos uns 300km até estourar, sorte que ele começou a fazer um barulhinho, eu já parei, o carro já dei uma olhada e chequei, e o interessante de tudo, ó, é que ele está firme. Ó, está fazendo um barulhinho, mas ele está firme, ó. Ou seja, se eu deixasse mais um pouco no meu carro, a hora que acabasse a graxa aqui, aí ia terminar de torrar tudo, podia atropelar a válvula. Então, pessoal, cuidado com peça falsificada. Toda vez que você for comprar no Mercado Livre uma peça, leve até uma concessionária mais próxima, para ver se realmente ela é original mesmo ou não. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque, olha, infelizmente, eu tive esse azar e eu liguei lá no vendedor e o vendedor falou para mim que era uma linha da GM importada, que não tinha o logotipo da GM e era uma linha da GM importada. Falei, mas seu moço, na caixa do produto, conforme eu vou colocar a foto aí para vocês, inclusive eu vou deixar aí o link do vídeo que eu avaliei esse tensor como original e como já faz alguns anos que eu não possuo GM. Infelizmente, eu comprei na Inocência e caí. Eu que mexo com peças há quase 13 anos, eu caí numa besteira dessa. Então, pessoal, eu vou deixar a foto aí da caixinha do vendedor indicando o CNPJ que esse produto foi feito pela Litens do Brasil. Mas, aqui, como vocês podem ver, deixa eu focar aqui para vocês verem, aqui já está escrito Brasil, como vocês podem ver. Olha lá, Brasil. Então, o vendedor falou para mim que é uma linha importada da GM. Falei, senhor vendedor, é o seguinte, eu estou aqui na GM, você quer que eu imita um laudo provando que esse produto é falsificado? Aí ele falou para mim, não, 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 não precisa. Faz o seguinte, manda de volta para mim que eu reembolso o seu dinheiro lá no Mercado Livre e é só você mandar a peça que o distribuidor troca para mim. Aí, pessoal, eu falei para ele, tudo bem, mas quem vai pagar a minha mão de obra? Quem vai pagar aqui a mão de obra que eu fiz? Ah, mas quanto que é a mão de obra? Falei, a mão de obra é 160 reais, eu falei para ele. Aí ele fez um acordo comigo, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você ficar com a correia dentada, que a correia dentada sim, ela era a Cedelco original e eu te dou 100 reais e fica tudo certo e você me devolve o tensor para o Mercado Livre devolver o valor total do seu dinheiro. Aí eu falei para ele, não, tudo bem, sem problema. E está aí, aí pessoal, o que eu fiz? eu comprei um tensor, um tensionador Indiza, que é um tensionador paralelo, ele é barato, porém, essa marca aqui, pessoal, tem muita gente que julga, tem muita gente que fala mal, porém, se você precisar da garantia, eles estão com suporte 24 horas para poder te auxiliar. Não é propaganda, não estou ganhando nada para falar deles, porém, o carro do colega meu arrebentou aí, deu um problema aí no tensionador, na bomba de água e acabou atropelando o válvulo a Indiza pagou todos os custos do motor dele. Olha para vocês, vê como é uma marca dedicada. Marca dedicada é aquela que resolve o BO do seu carro, que resolve o seu problema e não te deixa falando, não te deixa no prejuízo, não te deixa sem carro. Isso é marca boa, não é uma marca que tem nome e tudo no mercado e... Mas, o que adianta ter nome no mercado se a garantia da peça não funciona? Eles fazem um maior descaso com você. Não adianta você comprar um mais caro e ser um descaso. Então, você tem que comprar a marca que te dá atenção na hora que você precisa da garantia. Eu vou abrir aqui para vocês verem a peça. Aqui está a peça, como vocês estão vendo, pessoal. Desculpa o barulho de máquina aí. Está passando aí um caminhão aí, barulhento. Aí, pessoal, ó. tensionador indiza, como vocês podem ver, ó. Aqui tem a referência indiza. Peça. Muito bem feita. Acabamento. Top. E tem o melhor de tudo, pessoal, que é o peso. O peso de uma para a outra é totalmente diferente. Esse tensionador indiza que não é original é mais pesado do que esse daqui. Paralelo. Ó, para vocês verem. Ó, para vocês verem que absurdo. É, pessoal. Então, eu falo uma coisa para vocês. Usem marcas que valorizem vocês como consumidor. Eu comprei aqui o tensor da indiza. Eu uso indiza já há muitos anos. Porém, eu decidi comprar no mercado livre essa peça aqui, pessoal. Porque eu usei a opção mercado crédito. Eu estava sem grana para poder comprar aqui na auto peça. Então, eu usei a função mercado crédito e acabei comprando porque o vendedor era mercado líder Platinum. Eu não vou mencionar o vendedor aqui para poder não manchar a sua imagem. Espero que ele aprenda com essa descoberta aí. Espero que ele venda peças boas de qualidade para os seus clientes. Porque ele falou para mim que esse tensor aqui que era importado da GM ele pegou do distribuidor dele e ele não sabia. ele negou e ele falou que o distribuidor dele vai resolver esse BO para ele. Pessoal, eu custo acreditar nisso mas eu quero acreditar nisso porque se for mesmo que ele mude de distribuidor e que ele arrume um distribuidor que forneça peças originais para ele se ele quiser continuar ainda vendendo peças genuínas. tá certo pessoal? Pessoal, esse foi o vídeo se você gostou pessoal, dá um joinha se inscreve no canal o canal está começando agora vamos trazer aí bons conteúdos para vocês cuidado com peças falsificadas inclusive da linha GM da linha Citroën da linha Peugeot está tendo bastante falsificação aí muito cuidado com a linha de tensores com a linha de correias dentadas com a linha de bomba de água enfim em geral está tendo muita falsificação compre sempre lugar de procedência tá bom? Wendel Costa falando aqui para vocês muito obrigado